O primeiro jogo do dia foi pela categoria Sub-11. O Mogiana venceu o time do Planaltinho por 3x2. Foi muito bom a vitória de 3x2, uma bela equipe também do Planaltinho. Foi um jogo equilibrado, onde a nossa equipe conseguiu obter o maior número de pontos no final. Mas está todo mundo de parabéns, o que vale é esse dinamismo da competição. Foi um resultado bem disputado, foi bem jogado, teve até gostoso o joguinho. Eu acho que os meninos e quem está assistindo gostou. E assim a gente vai incentivando eles para cada dia ir melhorando mais. Esse é o segundo final de semana da competição. Agora aqui no estádio municipal acontece a segunda partida do dia, entre o Mogiana, Atleta do Futuro, e o Parque dos Municípios 2, pelo Sub-13. Essa é mais uma partida que incentiva a categoria de base em Guaxupé. Estamos com três meninos que já saíram, tem um Atlético Menino, um Mogi Mirim e um Atrafique. Tudo saiu aqui da molecada da base aqui do Mogiano. Então o trabalho é gratificante não só para a gente estar adequando a eles a prática esportiva, mas também no futuro se a gente ver algum desses meninos aí brilhar em alguma equipe, para a gente vai ser mais gratificante ainda. O Parque dos Municípios 2 repetiu o bom desempenho já verificado na semana passada, resultado de um bom trabalho, embora durante a semana a equipe tenha dificuldades para se reunir e treinar. A gente vem trabalhando, treinando, treinando a parte técnica, a parte física, mas ao final de semana mesmo, porque durante a semana já é meio complicado, devido ao período de escola, alguns estudos de manhã, outros da tarde, as escolas agora estão de greve, mas a gente veio fazendo os treinamentos, fez dois jogos amistosos, a gente veio preparando bem a equipe. O Parque dos Municípios 2, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mostrou maior vontade de fazer gols. Tanta vontade que marcou 10 a 0 no time do Mogiano, atleta do futuro. Segunda vitória hoje, se Deus quiser, se a gente conseguir, praticamente acho que a gente vai estar classificado para o final. É um trabalho que a gente vem fazendo e, acima de tudo, um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário, né, com muitos meninos lá do bairro mesmo, do Parque dos Municípios 2, alguns de outros bairros também, que, como se diz, que veio para somar com esse time. Segundo os treinadores, o tamanho do campo prejudicou um pouco o desempenho dos jogadores, que ainda são bastante jovens. O desgaste físico é maior, né, pelo ser um campo maior, um campo lateral maior, o comprimento maior do campo. Os meninos não estão acostumados, de todas as equipes, não estão acostumados a jogar no campo dessa dimensão. Mas não é apenas aqui no estádio municipal que a bola está rolando. No campo do Jardim Planalto, acontecem duas partidas pelo Sub-17. Primeiro, o Palmeirinha venceu o Real Madrid por 4x1. Agora, o Projovem enfrenta o Atlanta. No primeiro tempo, os dois times demonstraram bom desempenho e o placar ficou em 1x1. Já no segundo tempo, cada time marcou mais um gol. Ao final, Atlanta 2, Projovem 2.